Sai no meia Meia? É Não tem outro lugar? Não Agora vou te levar Última saída antes do pedágio Então, baixo agora, entra ai no meia Vamos pagar pedágio nenhum não A gente nunca passa por pedágio? Só pra Mendes, Tati Só pra Mendes Retorno ao Hospital Pastel Agora, de qualquer maneira, vamos pegar a madureira Aquele botão de passar E nem sem mexer, já veio do meu chão Pera, se minha mãe ficar glicando, vai É, sem... Passou É, encolhe-me, encolhe Ó, tem a... eu... tem a cento... É hora do Brasil agora Tem a cento e cinco pontos, é? Tem a cento e cinco pontos Tem a cento e cinco pontos Reis e servos, senhores e escravos Capitalistas e tra... Explodores Na vida Hoje na política nos apresentam dois lados da... Bora Dois times, duas paixões A sociedade também é assim Reis e servos, senhores e escravos Capitalistas e trabalhadores Mas hoje na política nos apresentam dois lados da mesma moeda Dois times, dos banqueiros, das grandes igrejas Mãe, teu ar tá funcionando Tá bom, você até Você viu? Ah, não, é a... Defendem a mesma coisa Atacam as aposentadorias Aumentam os preços São responsáveis pelas demissões São cúmplices do desastre Você saiu pra casa do NET? Eu? Ih, eu sou um de taxa É, né? Motorista que me leva É, por favor É, por favor Eu não me preocupo contra a gente Mas, por favor Motorista tem que saber de tudo Então, voltar pra... Vamos voltar A gente pega a Madureira Não vai voltar porra nenhuma Tu vai pra Madureira É, então Faz o caminho do 6766 Tem Não existe mais? Não existe mais? Não existe mais? Não existe aí Eu tô fazendo... Eu tô falando da rota Imita a última Mas tu sabe? Fazer? Sabe, né? Eu, de cor, não Eu, quando andava nele de 66 Vamos pegar a Madureira Vamos pegar a Madureira Vamos pegar a Madureira Mas isso é... É, graças É hora de construir novas ferramentas de luta Nossa, vamos pegar um garrafamento Aqui na... Na 24 de maio A gente bate mais aqui Nessa situação Aqui O que é? 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 O que é isso Cris? O que é isso Cris? Essa é a hora do Brasil Pra onde você vai Cris? O que é isso Cris? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E até aí ela falou que morava na Praça Seca De freguesia De freguesia eu fui parar lá dentro do bairro do Anil Passei da onde eu tive a Lívia Muito Aí na hora de voltar, perdi A gente ficou dando volta Um pedaço só, um monte de vezes, não foi? A gente passou no Ramiro, sei lá quantas vezes Como é que a Maria Clara grava aquele caminho, né? Não vai acostumar, agora não é, né? Ela vai te amar, ela ia te amar A gente tava todo dia, foi do metade do ano A gente tava todo dia, foi do metade do ano